de realizar experimentos via internet, eu vou dar alguns exemplos de experimentos que foram desenvolvidos na USP ao longo desses anos e que podem ser implementados eventualmente via essa ferramenta que está sendo desenvolvida também. O projeto aqui é um projeto totalmente presencial, ou seja, são feitos kits que são utilizados pelos alunos, podem ser feitos diretamente em uma sala de aula comum, não há necessidade de ter um laboratório e eu vou tentar explicar a razão por que a gente precisa fazer isso. Bom, a questão é de todo esse trabalho que a gente está fazendo, o nosso instituto, que é o IVPESP, já desde 2010 a gente vem desenvolvendo muitas atividades, principalmente focadas nessa área de educação, e uma das questões principais é essa daqui, que todos que têm acompanhado a educação sabem dessa problemática. Então aqui você tem as escolas privadas, os alunos que frequentam, hoje você tem escolas de 500 reais até 10 mil reais, e aí essa pessoa vai direto para cá e no caso da educação pública é esse o caminho, que infelizmente os alunos têm que percorrer, com muita dificuldade. E a razão da gente, o nosso instituto inclusive, estar envolvido nisso é para tentar ver se a gente consegue tornar essa escalada não tão traumática para os alunos. Bom, então a primeira coisa é lembrar como que a gente aprende as coisas. Então aqui tem um gráfico famoso, que vocês já devem ter conhecimento, e que mostra o processo tradicional de aprendizagem, que é esse que atualmente a maioria das escolas pratica, que é um professor, na frente, os alunos sentados, nas cadeiras, naquela tradicional montagem que existe já nos últimos 30 anos, e depois você vê como que essa retenção do que se aprende, chegando, por exemplo, aprender fazendo, que tem uma retenção de 75, e essa prática sendo feita com outros em forma colaborativa, como essa sala que o Gilberto mostrou que tem na Mauá e que tem em outros lugares também. Então a principal questão é aprender fazendo. Então aqui tem alguns dados, por que a gente precisa fazer isso? Então esses são dados aqui de 2015, que mostram uma situação tenebrosa. Aqui são matrículas em 2015, educação infantil 8 milhões, ensino fundamental quase 28, depois no ensino médio vai para 8, ou seja, daqui para cá a gente perde 20 milhões de estudantes que vão completar a vida somente com o ensino fundamental. E tem ainda mais uma tragédia também, é que desses que estão aqui, dos 8 milhões, só 60% consegue sobreviver, ou seja, 40% também não consegue completar o ensino médio. Aqui você tem uma outra coisa muito importante, que é importante esses dados, os professores que atuam na educação básica, só 76% possuem formação superior. Você tem hoje gente dando aula só com o ensino médio, e como vocês estão vendo aqui, então a dificuldade de formação dos professores é muito grande. E aqui tem uma outra coisa muito importante, isso aqui, por exemplo, que são docentes que estão atuando e que não têm a formação adequada na área que está ensinando. Então você tem um professor de física que não tem a formação em física, de matemática que não tem a formação em matemática. Então, vocês veem que a nível de Brasil, você tem só 46% que tem essa formação adequada, adequada, e vocês veem, por exemplo, aqui, os números são terríveis em outros locais, e que isso, então, faz com que a gente precise atuar fortemente para tentar ajudar a resolver esse problema. Também no ensino superior, isso eu comentei agora da educação básica, mas no ensino superior, também você tem problemas muito importantes. Por quê? Só 44% dos alunos de engenharia terminam o curso, ou seja, você tem mais de 50% que não conseguem se formar. Então vocês têm uma alta taxa de desistência também. Essa questão da evasão, que é uma coisa muito importante. Então a taxa de conclusão, você vê, está por volta de 50%. E a principal causa da evasão, que já foi identificada, é exatamente essa parte de matemática e ciências, que é uma das coisas que eu vou estar falando. Essa falta de conhecimento, exatamente essa é uma das principais razões. Um outro grande problema, que já foi colocado em outras palestras anteriores à minha, é isso aqui. O percentual de média de aulas teóricas na grade curricular, eu vou falar aqui dos alunos de engenharia, 82% no primeiro, 88% no segundo e 80% no terceiro. Então, a prática, como a gente colocou na primeira, aquela coisa de como que a gente aprende, que é 75%, aprender fazendo, as aulas estão totalmente inadequadas, inclusive no ensino superior. Então, eu vou, ao longo desses últimos 30, 40 anos que eu atuei na USP, uma das coisas que eu fiz foi passar dois anos como diretor da Estação Ciência da USP, que é um centro de divulgação científica, em que alunos, na época em que eu era diretor, vinham alunos de escolas públicas, do ensino médio, fundamental, também pessoas da sociedade civil, adultos e tudo mais, e lá eu pude verificar como que essa interação dessas pessoas com os conteúdos da ciência tem um impacto super importante na motivação, que é uma das coisas que foi ressaltada aqui. Você precisa achar caminhos para essas pessoas se motivarem pela ciência. E essa é uma das possibilidades, que é criar centros de divulgação científica em municípios, como aqui em São Paulo tem o Catavento, que vocês conhecem, Santo André tem o Sabina, mas a gente tem muito pouco disso aí. Então a ideia era que a gente tivesse centros tipo Estação Ciência em vários municípios, para apoiar, para ajudar, para complementar, também, eventualmente, nas próprias escolas, a gente poderia não ter um centro como esse, mas a gente escolher um tema, e dentro da escola desenvolver esse tema e ter um espaço dentro da escola que poderia ser para, eventualmente, treinamento desses próprios alunos. Então aqui, nessa situação, você teria temas como, por exemplo, universo, matéria, vida, complexidade, energia, saúde, cérebro, sociedade, e essa parte, que seria os laboratórios mão da massa, que você teria, depois desses tópicos todos, você teria condição de propor alguns experimentos que os alunos poderiam estar fazendo dentro desses locais. vou passar um vídeo agora. O Paulo faz um passeio pelas principais descobertas da ciência, das mais antigas às mais recentes, e realizada na Alemanha, essa amostra já passou por 20 países e foi vista por 9 milhões de pessoas. A exposição, o Túnel da Ciência, criada pela sociedade, Max Planck, um dos mais importantes centros de pesquisa do mundo, nos leva ao passado. O acelerador de partículas procura recriar o ambiente de quando o universo se formou, quais os elementos necessários para a explosão inicial. O Túnel da Ciência também nos leva ao futuro, a novas descobertas. Este é o módulo da saúde. Aqui estão novas possibilidades para medicina. Por exemplo, para a gente fazer uma tomografia, é preciso ficar completamente novo. Na Alemanha, está em desenvolvimento um equipamento onde a gente pode se mexer e mesmo assim aparecem todos os órgãos internos. Aqui é só uma simulação. A gente se coloca neste espaço e vão aparecer os órgãos internos. os pulmões, o coração, o fígado, o estômago. O cérebro aparece em imagens de ressonância magnética de última geração. Quanto mais intensa a cor, maior é a atividade naquela região. O aquecimento da Terra é visível no globo. Para os cientistas, até 2100, o Brasil inteiro deverá ficar pelo menos 3 graus mais quente. Nos polos, ainda mais, até 6 graus. Os pesquisadores usam nos seus estudos este animal marinho, uma esponja de vidro. Ela vive até 11 mil anos. E nos anéis de formação do seu corpo estão as marcas de antigas temperaturas do oceano. Este fragmento de osso de um homem de Nandertal tem mais de 40 mil anos. com ele, os cientistas conseguiram completar o quebra-cabeças. Descobriram que traços do genoma do homem de Nandertal permanecem em cada um de nós até hoje. A gente não sabe não. Essa é a reação que você comentou, que é isso, é você trazer essa fascinação por alguma coisa e levar essa curiosidade. então esses centros de divulgação podem ter um papel muito importante não só esses grandes como é o catavento, mas dentro das escolas você fazer espaços menores onde esse tipo de situação pode realmente trazer a criança para a ciência. Então, aqui tem mais ou menos uma maquete. Essa exposição, como eu falei, ela veio para o Brasil faz uns 4, 5 anos. É uma exposição que foi desenvolvida na Alemanha pela sociedade Max Planck que ele percorreu já em inúmeros países e veio para o Brasil uns 4 anos atrás. A exposição basicamente tem esse tipo de formato, como eu falei, os diferentes locais onde você especificamente vai explorar o que está acontecendo no clima, na energia em cada um desses e depois aqui no meio você teria experimentos mão na massa de todos esses tópicos que estão aqui. Bom, esse então é uma ação que eu acho que seria importante para promover a questão das ciências entre os alunos. O outro projeto que é o que eu estive envolvido ao longo de 4 anos que foi de 2010 a 2014 foi esse laboratório de ciências para professores. O que é esse laboratório? Esse aqui foi implantado na USP em 2010 o primeiro curso de licenciatura em ciências. É um curso de graduação regular e que tinha 4 anos de duração e entre as disciplinas havia duas que eram a que eu estive diretamente envolvido que é o laboratório didático 1 e 2 que cobria vários experimentos de mecânica ótica eletricidade fluidos calor geofísica meteorologia e química. Então essas aulas elas tinham como principal objetivo a busca do desenvolvimento de processos pedagógicos que viessem visassem a elaboração de conhecimentos teóricos por meio de prática de competências relativas ao ensino de ciência. Então eu vou exemplificar nós na verdade a gente desenvolveu acho que cerca de 20 ou 25 experimentos eu vou mostrar só algum deles para vocês terem ideia do que que era feito. Então um deles seria sobre geologia então esse aqui é um kit esse kit a gente dava um desses kits aqui que tem esses componentes para cada dois alunos isso podia ser feito dentro da sala de aula e aí a gente tinha todo um roteiro do que era para ser feito então na geologia lidamos com materiais naturais em sua maioria minerais esses materiais apresentam propriedades físicos químicas que caracterizam de forma única as propriedades dos materiais geológicos adiverem essencialmente de suas estruturas cristalinas e de sua composição química embora tenhamos um número restrito de possibilidades de arranjos atômicos estes se aplicam a enorme variedade de materiais o primeiro objetivo dessa prática será a montagem de estruturas comuns para visualização e entendimento de suas peculiaridades investigadas algumas das estruturas vamos estudar as propriedades mais relevantes dos materiais geológicos da dureza obedecendo a uma escala de dureza que está ligada da estrutura cristalina pretendemos experimentar e determinar escalas particulares de dureza finalmente nosso foco será o quarto apresentado em diversas cores pretendemos experimentar com sua identificação e entendimento então com esse aqui dá para fazer vários outros mas na prática a gente fez três experimentos primeiro visualização da estrutura cristalina segundo estudar a dureza de materiais e esse experimento que é as diferentes cores do quarto esse seria um desses kits que a gente aplicou o ponto era sobre geofísica absorção emissão da radiação e efeito estufa arco-íris princípios de erosão e corrosão de materiais demonstração da formação de nuvens e neblinas então esse era o kit que a gente empregou de novo a gente dava um kit desse para cada dois alunos e tinha os diferentes componentes para fazer os experimentos então no caso aqui do objetivo desses aqui é um outro problema importante que os alunos tem muito interesse planeta terra é um dos componentes do sistema solar que tem uma atmosfera gasosa composta essencialmente de nitrogênio e oxigênio que é transparente a luz visível o planeta tem uma rotação ao redor do seu próprio eixo que é inclinado com relação ao plano da órbita ao redor do sol tanto na crosta do planeta quanto em sua atmosfera pode ocorrer a absorção da radiação do sol que tem parte convertida em calor é esse calor que move a dinâmica do planeta diversos fenômenos compõem a geofísica do planeta consequência das características do planeta com essa geração de calor são os responsáveis pelas estações do ano as zonas de temperatura e o efeito estufa que é uma coisa hoje muito importante que o aluno tem que entender para poder inclusive fazer a preservação do meio ambiente então nessa prática a gente fez três experimentos usando isso um era a incidência de raios de luz na terra que é a questão do dia e da noite entender o aluno entender esse processo de dia e noite inclinação do eixo que a gente pode com isso entender as zonas climáticas e as estações do ano e o terceiro experimento que é a absorção de luz e a geração de calor esse é um outro experimento que foi feito de uma forma muito inovadora que foi criar um laboratório de química que pode ser feito em uma sala de aluno comum essa que normalmente se usa atualmente então esse é o kit que foi criado e no caso seria o objetivo desse kit estudar estrutura composição propriedades reações e transformações de materiais focando nas interações atômicas em particular nas suas ligações então esse aqui o kit que é o que tem que é o kit de química tem uma seringa tubos que seria para simular o tubo de ensaio que normalmente é de vidro no laboratório de química que era de plástico e que a gente pôde usar e os reagentes que a gente colocou aqui tinha uma série de reagentes e outros componentes que a partir disso a gente conseguiu fazer então quais os experimentos que a gente fez testes de condutividade medidas de pH explorando as reações de precipitação reações ácido-base explorando reações de redox explorando reações de complexação e explorando reações químicas que o aluno podia fazer em casa então a partir daqui ele poderia fazer outras coisas na casa dele com toda vamos dizer a segurança que esse kit preservava um outro kit também que a gente desenvolveu foi esse de matemática que é o que a gente chamou experimento de certezas ao acaso então basicamente esse kit ele explora essa questão da probabilidade que é outra coisa muito importante nesse nesse kit a gente conseguiu fazer o experimento do lançamento do dado sorteio do amigo secreto que é uma coisa que normalmente toda casa já fez e o que há dentro dos chocuais que são esses três chocuais aqui então esse é o kit de matemática depois de física de mecânica é uma determinação da aceleração da gravidade que é outra coisa que todo aluno de qualquer idade tem curiosidade entender porque que um objeto que é solto cai qual que é a origem disso o que que acontece então nesse experimento bem simples vocês estão vendo que é uma mola um preguinho um carrinho e você a partir desse experimento aqui você consegue fazer essa determinação por exemplo da aceleração não vou entrar em detalhe mas é uma coisa que tem todo já um roteiro tudo para desenvolver isso aí aqui um outro também de mecânica que é para estudar o movimento retilíneo de forma entender o conceito de velocidade de aceleração de deslocamento que também é um kit muito simples que é dois pedaços de madeira um tubo que tem um óleo dentro depois uma esfera que ela vai percorrer e aqui tem uma escala e um cronômetro para você fazer essas medidas aqui um agora de eletromagnetismo também que é um kit muito simples também tudo isso como eu falei dá para fazer dentro da sala de aula sala de aula tradicional não precisa ir para o laboratório e esse kit a gente estuda circuitos elétricos sim característica de resistores pilhas e lâmpadas desse kit esse aqui é um outro também que era muito motivador tanto para os professores que estavam fazendo o curso que é a questão da bússola e o campo magnético terrestre então com esse material muito simples caseiro era possível a gente desenvolver toda essa esses conceitos aí bom uma outra coisa muito importante que a gente entende que isso nos Estados Unidos está sendo feito com muito sucesso é a introdução dos e-books não um e-book que existe no Brasil que é um e-book que é basicamente um pdf do livro impresso lá o e-book é um livro que está acoplado a uma plataforma e dentro dessa plataforma você tem vídeos você tem objetos de aprendizagem você tem simulações que é um processo que a gente está fazendo dentro desse livro que eu estou fazendo já em colaboração com dois americanos eles são quatro volumes então tem tudo toda a questão da área da física aqui tem um experimento que é uma bola sendo lançada e o aluno ele vai ser desafiado a tentar explicar o que está acontecendo com por exemplo essa situação vou pegar aqui mais um no caso só um instantinho aqui esse aqui também é um outro vídeo que é você tem um macaco caindo e tem um lançamento de uma bala e aí vocês veem que independente sempre vai haver a possibilidade da colisão entre o macaco e por exemplo a a bola esse aqui também por exemplo é um jogo de basquete a pessoa jogando a bola e você explicar essa trajetória como é que você calcula isso isso aqui é uma situação que a gente vai explicar pegando um caso real e aí tentando explicar o que está acontecendo então por exemplo deixa eu voltar agora para a apresentação para concluir é aqui né então aqui tem está saindo alguma coisa aí aqui está então por exemplo aqui a gente então faz essa simulação né de como a bola chega no taco ela sai e aí você procura mostrar por exemplo isso aqui seria a questão de conservação de momento né e qual que seria a trajetória da bola resultante após ela colidir aí no curso agora acho que eu volto que não tem mais vídeo bom então é a outra a outra questão importante também que eu entendo que para esse trabalho de ensino de ciências é ter uma plataforma hoje a maioria das escolas principalmente privadas assim que tem um nível maior ela tem uma plataforma para o aluno poder interagir com os conteúdos que estão ensinados né então essa plataforma que a gente vai estar implantando aqui que se chama Moncato né seria um sistema de gerenciamento de curso que faz o controle de notas testes né hoje normalmente você tem que dar uma lista de exercício para o aluno o aluno resolve essa lista e depois entregue para você corrigir então essa plataforma por exemplo ela tem condição de desenvolver os exercícios de forma aleatória de tal forma que nenhum aluno vai fazer o mesmo exercício então não tem esse problema de cobra e coisas desse tipo né e o aluno tem um feedback imediato também sobre o resultado esse é um outro projeto que alguns desses experimentos vai dar para ser colocado nesse Arbilab é um projeto também de uma disciplina administrativa da Mauá que em colaboração com outro colega da Mauá que é um projeto chamado Engenharia na Prática que é são 20 experimentos né que são feitos com aqueles componentes da Lego e que você pode fazer a montagem então são 20 eu vou só citar dois aqui um foi a questão do gerador eólico que foi desenvolvido todo com esses componentes por exemplo da Lego e se pode fazer medidas e tal entender por exemplo o papel dessas pás como é que é feita a produção da energia o outro é um gerador fotovoltaico também que seria uma outra coisa importante que são dessa questão da energia solar que também isso foi desenvolvido também todos com componentes da Lego então tem esse aqui que já é um material de custo mais elevado que são coisas todas importadas que são desenvolvidas nos Estados Unidos e tem um representante aqui no Brasil hoje tem vários que vendem os componentes para você poder fazer a montagem bom e aí se eu termino aqui tem os meus contatos também aqui o whatsapp o e-mail e tudo mais do IVPESP que se alguém tiver depois mais detalhe pode me contatar diretamente muito obrigado amém Obrigada.